Programa não recomendado para menores de 12 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, estamos chegando com mais um must para vocês. O nosso must de hoje vem trazendo uma grande novidade. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma personalidade linda, de talento, brasileira e que mora nos Estados Unidos há quase oito anos. E já fazendo um sucesso incrível. Eu estou aqui ao lado da Grace Santos. Ela que é atriz, modelo e chega de forma brilhante aqui no Marina Park Hotel, em Fortaleza do nosso estado do Ceará. Para bater um papo conosco no must, para nós contarmos um pouquinho dos projetos, da história e de tudo aquilo que ela está preparando para o seu futuro. E olha, cantora de mão cheia. Me conta uma coisa, como é para você estar aqui em Fortaleza, no Ceará e no Marina Park Hotel, no hotel dos grandes eventos. E podendo bater um papo conosco para contar um pouquinho da sua história para o nosso telespectador que está no must. Primeira vez aqui em Fortaleza. Ainda não tive tempo para ir pela cidade não, mas o que eu estou vendo, lindo. Vocês não conseguem ver o que eu estou vendo, mas eu estou de frente para a Marina. Então, é uma vista bem bonita aqui. Bacana demais, né? Agora me conta, Grace. Olha, você tem uma história incrível, você... Olha, eu sou o Grande Rio, você é beija-flor e eu já passei pela beija-flor durante alguns anos na minha história, na minha vida. E começou a sua história desfilando no Carnaval como modelo, como destaque. Fala um pouquinho como é que começou a sua trajetória de sucesso. Sim, eu comecei como modelo no Rio de Janeiro e porque eu sou de Nilópolis, para mim fazia sentido fazer parte do Carnaval. Então, eu embarquei um pouquinho com o Carnaval, desfilei com a beija-flor. De lá, comecei a trabalhar mais na minha carreira, fui para Los Angeles e fiz um bocado de coisa lá. Comercial, TV, filme... Você me conta a história... Estou falando muito rápido isso daí. É bacana, mas é bacana. Agora, eu queria que você me contasse a história do filme, né? Porque, olha, você, grandes feras, Silvestre Stallone, me conta essa história. Então, do Silvestre Stallone, foi comercial, mas foi um comercial inspirado em filmes de ação que ele fez. E ele foi um amor de pessoa comigo. Quando eu fui escalada para ser... para contracenar com ele, eu não sabia quem ia ser o ator. Só falaram que seria um ator de ação conhecido. Aí, quando eu fui lá, era o Rambo. Isso foi uma experiência bem bacana e ele me recebeu muito, muito bem. Agora, em Hollywood, você também participou de filmes. Me fala um pouquinho como foi que eu quero trazer as imagens para o meu telespectador que está em casa assistindo o Mustard. A trajetória do filme? Então, eu já estava fazendo comerciais e estava trabalhando como modelo lá também. E comecei a ir para teste para TV, para filme. E eu tive a sorte de trabalhar no filme Wild Card com Jason Statham. Então, tudo isso é mesmo, eu acho que é sorte e estar no momento certo e colocar a cara para bater, né? Talento e beleza também conta, né? Talento, sim. Mas esse negócio de beleza... Não, gente. Eu estou com tantas mulheres bonitas onde eu estou. Eu vejo muitas mulheres bonitas. Esse negócio de beleza, quando eu ouço, eu falo, não é verdade. Não é, tá no momento certo e é a coisa certa para você naquele momento. Não é, tá no momento certo e é a coisa certa. Can you tell me about yourself? You're all my qualifications. Along those lines. Along those lines. I can take care of things, that's all you need to know. Like a $1,000 chip. Luck's right into my shoulder now. I need $500,000 to buy me five years. Right now I'm only short $499,500. I like to go ahead, Jack. Good. Maybe more than I should. Hey, Nick. Who did this? A fighter. He did what he did. I want my revenge, Nicky. This fighter guy, his name is Danny DeMarco. You did me something, watch. But now I need you to do me something. Do not mess with these guys. Yeah. Remember me? Do you know who I am? I hope I sharpen these enough. Let's see. Wait. You know he'll come for you. I don't want to win enough cash to get out of this place for good. Luck will find you, Nick. We've got to go for the throat. I don't want any limit. Watch out. You need to come with us. One way or another, this is my last night in Vegas. Yes. Yes.